Música Olá caros amigos, caros prospectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço a um aniversário, a uma data de aniversário. Aos 80 anos do Instituto Dom Bosco, acho que todo mundo conhece aqui em Belém, o Instituto Dom Bosco, que fez no último dia 16 de agosto, 80 anos. E houve uma festa agora no último dia 26, e aí a gente vai falar um pouco isso no programa de hoje, mas precisava fazer um programa especial para essa data redondinha de 80 anos, desse colégio, desse instituto, que tanto bem faz aqui em Belém, fez aqui na nossa arquidiocese e na nossa comunidade aqui de Belém, na nossa comunidade educacional da nossa capital. E nós vamos aqui receber nossas duas grandes convidadas, conhecedoras dessa educação salesiana, duas pessoas famosas, estou recebendo aqui a irmã Fracinete Soares, ela é muito famosa, muito querida, muito conhecida da comunidade salesiana, a quem a gente recebe nessa noite, irmã Fracinete. Muito obrigada por ter vindo aqui para o nosso programa Janela Aberta, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Tá certo. E também a professora Ione Pina, que é uma professora que trabalha, ela é salesiana, trabalha ela já na escola há alguns anos, e que aceitou também falar um pouco sobre o projeto, o trabalho dentro da escola. Professor Ione, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Seja bem-vinda, boa noite. Nós é que agradecemos, boa noite. Tá certo. E você pode fazer a sua pergunta para as nossas convidadas pelo nosso telefone, pelo nosso zap, 988023444, está aqui embaixo. Você pode acionar o nosso zap, 988023444, ou me acionar pelo Twitter, até o Cruz 1, fácil, fácil. Você pode nos acionar durante o programa, geralmente no terceiro bloco, lá finalzinho do segundo, a gente dá uma olhadinha nas mensagens que você fizer, ou as perguntas que você também fizer, para os nossos entrevistados. Queria perguntar para a irmã Fracinete, um pouco, fala sempre do Instituto Salesiano, quem foi Dom Bosco? Porque acho que para a gente poder falar um pouco do carisma, do trabalho da escola, desses 80 anos de festa, apresente para nós um pouco a figura dele, resumidamente, eu sei que não resumo assim, tão rapidinho, tão difícil, mas quem foi este santo, porque, que mudou a figura do mundo, a abordagem com jovens, a forma de pensar, a educação, que encantou todos nós. Bom, Dom Bosco foi um grande sacerdote, um grande educador. Era um menino pobre, não tinha condição de estudar, trabalhava para sobreviver. A mãe viúfa, perdeu o pai aos três anos. Ele começou a trabalhar na Itália, começou a trabalhar na roça, ajudando pessoas que podiam. Trabalhava enquanto cuidava do gado, da roça. Ele estudava. Ele não podia pagar para estudar. E aí, sentiram a inteligência dele, começaram a aparecer pessoas boas, sacerdotes bons, que aproveitaram a capacidade de Dom Bosco, a inteligência. E colocaram para estudar. Ele brilhava, uma inteligência rara, brilhava nos estudos, e aí foi crescendo. Surgiu o desejo de ser sacerdote. Naquela época, lá na Itália, os meninos que não podiam trabalhar, não podiam estudar, ficavam na rua, perambulando, como hoje ainda, né? E ele vendo aqueles meninos sem pai e sem mãe, como ele era, tinha mãe, mãe pobre, perambulando pela rua, sem nada, sem comida, sem estudo, sem instrução, ele pensou, vou ser sacerdote para cuidar desses jovens. Quero dar a ele um horizonte, um ideal, sonhos, abrir o coração deles, primeiro para formá-los, depois encaminhá-los na vida. E assim ele fez. Entrou no seminário, sempre ajudado pelos sacerdotes, que ele não tinha condição, foi ser padre, e como padre, depois ele criou, fundou a congregação, com aqueles meninos que ele juntou para formá-los, ele formou a congregação salesiana, que é dos padres salesianos hoje, espalhado no mundo inteiro. São ao todo, hoje, no mundo, 14 mil sacerdotes salesianos, no mundo inteiro. E ele começou com aquele pequeno grupo, a congregação salesiana. E foi trabalhando, depois ele foi vendo que precisava também, que as meninas precisavam da mesma coisa, da mesma ajuda. Da mesma atenção. Da mesma atenção. E visitando um padre testarino, que trabalhava numa cidade pequena de Mornese, soube, conheceu a fama, o trabalho, quem era Dom Bosco, o trabalho que ele fazia com os jovens, ele foi chamado Dom Bosco, e disse, eu tenho muitas jovens que trabalham na paróquia, meninas boas, quem sabe que você poderia fazer delas, seus auxiliares, trabalhar com você, você preparar para trabalhar. E ele foi lá visitar aquelas jovens. E lá, ele viu um grupo de seis, oito jovens, e disse, eu vou trabalhar com vocês. Começou aí a congregação, nossa feminina salesiana. Apareceu Maria Mazzarello, que era um líder, uma menina também muito piedosa, muito boa, muito voltada para a Eucaristia, para Deus. E Dom Bosco pegou aquele grupinho de pequenas meninas e fundou a congregação nossa salesiana. O ramo feminino. O ramo feminino, para cuidar também das meninas. E aí tem o lema para nós, cuide delas, elas também precisam de você. Eu confio a vocês, Nossa Senhora. E então, nós somos hoje no mundo, nós salesianas, quase 14 mil salesianas. No mundo inteiro, nós temos casas, obras sociais. E depois, a lógica sempre foi a educação? A educação do jovem. A educação do jovem. Pobre ou rica, qualquer, não interessa qual é a vida social que eles têm. Não interessa que eles sejam jovens e que precisem de uma ajuda, precisem de um amparo, precisem de um carinho de orientação. E no mundo inteiro, irmã, sempre há colégios, em geral? Colégios e obras sociais. E obras sociais. É o nosso carisma. É o nosso carisma de vocês. E, assim, nosso Instituto Dom Bosco aqui, quando foi criado, quando foi que ele surgiu aqui em Belém? Dom Antônio Lustosa era bispo de Belém do Pará. E ele, salesiano, quis trazer as salesianas para cá. Porque sabe qual é o nosso carisma. Dele também, né? E trouxe as primeiras salesianas em 1937. colocou, primeiro, fomos hóspedes das irmãs do Preciosíssimo Sangue, na Bejamim Constant, na Coréia de Bejamim Constant, que ficou conosco com as primeiras irmãs. Depois, Dom Lustosa abriu naquele terreno ali da Bejamim Constant, lá que foi a nossa primeira casa, salesiana. E ainda hoje está lá, Dom Bosco, com 80 anos. de vida, de formação, de trabalho, de dedicação à juventude. E começou já com, sempre com meninas? Sempre com meninas. Sempre com meninas. Começou com oratório. A gente começa sempre com oratório. Oratório são meninas que não são da escola, ou podem ser da escola. Certo. que vem para um dia de lazer, de catequese. Aproveita o lazer, brinca, às vezes até tem merenda, mas o objetivo é formação. É o lazer como maneira de chamar a atenção deles, de convidá-los. Quando eles estão aí, então tem o horário de catequese. As voluntárias e as irmãs que dão aula de catequese para o oratório. Sempre, sempre foi assim. E o carisma de Dom Bosco sempre é trabalhar nessa formação integral. Integral da juventude. Não é passar o conhecimento. Não, não, não. Não é só cultura. É o sistema preventivo nosso. Nosso carisma é baseado no sistema preventivo. Porque na época de Dom Bosco existia um sistema repressivo. 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 Na época era corrigindo o aluno, o jovem. Punição, diremos assim. A repressão. Aí Dom Bosco disse, não, eu vou mudar. Eu vou pegar São Francisco de Sala, como o nosso inspirador da obra salesiana. E assim ele foi. Nosso carisma consiste em ter como base o sistema preventivo. E o sistema preventivo tem como base três colunas. O amor, a fé, a religião. Tratar o aluno baseado na razão. não só o castigar o aluno por castigar, mas raciocinar com eles. Por que que ele errou? A razão, a religião, fazendo com que eles sintam as consequências do seu erro, tenham consciência do seu erro, e o amor. Aquele trabalho de razão e religião baseado no amor. Esse amor, em italiano se chama amorevolezza, mas para nós é traduzido em amor, dedicação, carinho, compreensão e coragem de corrigir. Corrigir o aluno, o jovem, mas sempre com amor, fazendo com que eles entendam o erro e tenham vontade de se corrigir, de mudar. Esse que é o nosso carisma. Muito bem. Professor Ione, esse carisma a todos, esse carisma a todos de Dom Bosco, vocês hoje na escola, como é que vocês trabalham com os alunos? Tem toda uma formação também para os professores repassarem esse carisma para os alunos? Sim, nós entramos em contato com a filosofia salesiana. Ah, tá. Então, nós trabalhamos a razão, a ciência, com o princípio, e também essa ciência em relação ao conhecimento e à cultura. Então, nós procuramos, diante de todo o contexto educacional, a pedagogia salesiana, nós procuramos encaminhar esse jovem dentro dessa ciência, dentro das possibilidades deles, tentando fazer com que eles compreendam que não existe impossível quando a vontade, o amor, a determinação e sempre à frente, Maria, sempre à frente, todas as irmãs salesianas, porque sem as irmãs nós não podemos encaminhar, ou não poderíamos encaminhar nenhum trabalho pedagógico, porque foi entregue a elas uma missão e a nós, professores, educadores, aliados ao conhecimento científico que nós temos, conduzir esse jovem nesse caminho. mas assim, os professores, eles têm uma formação para esse carisma, esse sistema preventivo? Sim. Como é que funciona isso? Todos os anos nós temos encontros pedagógicos, uma semana pedagógica onde nós, vamos dizer assim, aprofundamos o conhecimento da filosofia, da pedagogia salesiana, o sistema preventivo salesiano, então nós temos convidados que fazem parte da cúria, da igreja, ou de dentro mesmo da congregação, que nos auxiliam nesse trabalho. Então é assim, um trabalho muito rico, muito fértil, que nos remetem a N possibilidades dentro da educação. Eu não percebo o meu trabalho fora de uma casa salesiana. Ah, é? Quanto tempo você já está na comunidade salesiana? Nós estamos na casa salesiana há quase 15 anos. E isso também modificou? Você se sente uma pessoa diferente? Sim, sim. Porque a cada ano que passa, nós nos sentimos cada vez mais dentro dessa pedagogia. Olha, toda a nossa trajetória pedagógica. Um exemplo rápido, os nossos conselhos de classe, que a gente chama, né? Os conselhos de classe. Então, o nosso conselho de classe, nós procuramos sempre, antes de qualquer atitude pedagógica, nos lembrarmos da nossa filosofia, para que a gente possa encaminhar um trabalho pedagógico sempre à luz dessa razão, à luz da religião, e desse amor ao jovem. Nós sempre procuramos encaminhar e ter como bandeira de trabalho. É, porque com certeza dentro da escola há os mesmos problemas que em todos os lugares. Sim, em todos os lugares. Conflitos, problemas de relacionamento, como resolver tais situações. Só que, se você tem uma salesianidade, posso dizer assim? Pode. Ou é errado? Pode. Está certo. Está certo? Certíssimo. Se você tem uma salesianidade, a forma de conduzir é outra. Estou falando certo? Certíssimo. Com certeza. Quer dizer, aí precisa que o professor entenda a forma de conduzir, porque as irmãs vão conduzir de um jeito, então os funcionários também respiram aquele ambiente. E eles também são educadores. Funciona assim. Pelo menos, acho que as irmãs tentam conduzir dessa forma. O desejo das irmãs é esse. Além dessa semana pedagógica que nós temos, nós temos também momentos outros, uma vez por mês, temos um sábado de formação. Ah, é? É. Chamamos sempre uma pessoa, dependendo do assunto também, né? Uma pessoa voltada. Primeiro começamos com a nossa filosofia, o nosso carisma. Lembrando sempre nosso trabalho com o jovem não é somente a cultura, não é somente a cultura, mas cultura baseada na formação da pessoa, da pessoa humana. Para nós, a pessoa humana é mais importante do que uma pessoa culta. Você tem que ver que aquele jovem está se formando para a vida. Então, ele não é simplesmente um cientista, um professor, uma cultura. É um cidadão, um cristão. que vai contribuir com o mundo e com a igreja. Que seja feliz com ele mesmo. Feliz com ele mesmo. E, assim, daqui a pouco vou ter que chamar o apoio cultural, mas hoje, com certeza, acho que a senhora escuta talvez também, a senhora professora, as pessoas dizendo eu quero matricular meu filho na escola César justamente por esse diferencial. Ocorre isso? Ocorre, sim. Muito. Ocorre muitas vezes. Porque esse é o diferencial. Às vezes, sai por uma circunstância ou outra, mas voltam, dizendo, me arrependi, ou então, não encontrei aquilo que eu queria encontrar. Por situações também, né? Morar mais perto da escola, receber uma bolsa, aí sai da escola. Aí depois voltam, muitos voltam. E o que é interessante também é quando eles solicitam transferência por algum fator de necessidade, às vezes é profissional mesmo, da família, eles pedem uma carta de recomendação para uma outra escola salesiana para onde eles estão se dirigindo. Então, eles não querem sair da filosofia salesiana. Muito bem. É muito interessante. Essa salesianidade é importante ser vivida. É muito interessante. É gratificante. Muito bem. Você pode fazer uma pergunta aqui para as nossas convidadas de hoje pelo WhatsApp 988023444. Está aqui. Você pode acompanhar direitinho. 988023444. Ou pode me acionar pelo Twitter. É o Cruzum. Fácil, fácil de entrar em contato aqui com a gente. Estamos falando sobre os 80 anos do Instituto Dom Bosco. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha que dizia ah, eu estudei lá no Instituto Dom Bosco, eu aprendi tanta coisa, aprendi tanta coisa para a minha vida. Está vendo? Para a vida. Para a vida, né? A educação é para a vida. É isso? Daqui a pouco a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre esse sistema preventivo. Vamos falar um pouco sobre como é que as famílias são envolvidas no processo formativo dos alunos. Não sai daí. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre os 80 anos do Instituto Dom Bosco. Aqui, que é a nossa Benjamin Constant, que é pertinho até da Fundação Nazaré. Estamos recebendo a irmã Fracinete Soares, que foi diretora, trabalhou muito tempo aqui no Instituto Dom Bosco, muito conhecida aqui de todos nós. e a professora Ione Pina também trabalha aqui no Instituto Dom Bosco. Você pode fazer uma ligação, fazer uma pergunta, aliás, pelo nosso zap 98802-3444 98802-3444 ou pode mencionar pelo Twitter até o Cruz1. Fácil, fácil, você entra em contato aqui com a gente. Foram muitos anos que você ainda está trabalhando, né, irmão? Hoje, agora estou na presença, né? Não dou aula mais. Não dá mais aula. Nem coordena. Nem coordena. Meu trabalho agora é presença. É a presença. Eu sou presença na sala dos professores, presença no pátio com os meninos, presença no portão e presença. Eu soube que a senhora tem uma análise, mas vocês mandaram buscar a irmã Fracinete, não foi isso? Conta para nós um pouco essa história, por favor. A nossa irmã trabalhou conosco há muitos anos, então, como há, assim, uma mudança de vez em quando, de três em três anos, não é, irmã? Elas passam, elas são remanejadas, elas são remanejadas, então a irmã foi uma pessoa assim que marcou muito a nossa comunidade por essa presença, por estar conosco todos os dias, pela forma como ela chama a atenção, que o Dom Bosco fala dentro do carisma, que é o castigo, ele trabalha muito essa questão, mas aquele castigo orientador, aquele castigo de afeto, aquele castigo de reflexões, então ela sempre fez isso conosco, a gente sempre se sentiu como família estando com a nossa irmã, então, como ela está em Manaus, hoje, trabalhando em Manaus, nós nos reunimos, educadores, da época da nossa irmã, e tivemos a brilhante ideia, feliz ideia, acho que foi até intuída por Dom Bosco, de trazer a nossa irmã para os 80 anos, para nós foi uma emoção muito grande, um presente para nós, ela está aqui conosco, uma pessoa que sempre se fez presente, e sempre foi altruísta, sempre foi propositiva, então, a educadora, dedicada, muito. Eu fiz essa pergunta justamente porque a lógica de Dom Bosco era essa, não era irmã? Era uma presença para o acompanhar. Para o acompanhamento. Para o acompanhar. A lógica do sistema preventivo também é esse, muitas vezes houve problemas, assim, até uma pergunta para falar um pouco sobre essas mudanças que a educação vem sofrendo no longo dos anos, faço muita entrevista aqui, acompanho muitas famílias, e vejo que a ausência dos pais, a ausência das pessoas, a ausência deixa a desejar, a ausência das pessoas causa muito problema na vida dos filhos. Já Dom Bosco falava muito dessa presença, da presença que acompanha, da presença que corrige, da presença, então, eu queria que a senhora falasse um pouco disso. A nossa presença começa desde manhã, toca o sino, a gente já está no portão, já está em irmã no portão recebendo os alunos quando chegam. E aí, todo mundo vai para a sala de aula, depois tem os recreios, as merendas, aí tem a presença de uma irmã no jardim na educação infantil, outra no pátio daqui, outra no pátio dali, está sempre uma irmã presente com os alunos. Porque essa presença, você observa com a coisa, o menino está doente, o menino caiu, ou o menino está triste, ou a menina está fora do contexto, agressiva, ou um aluno agressivo, então, às vezes, até briga, também, uma menina está isolada. Então, essa presença, não é só uma pessoa que está ali, não, mas a presença do olhar, do carinho. Aquela menina está distante de mim, por quê? Eu vou devagarinho lá, me apresento, mas por que filha que você está aqui? Por que você vai para a biblioteca essa hora? por que você está aqui merendando sozinha? Então, está sempre um acompanhar, um olhar de carinho, aí onde está a morevolência de Dom Bosco. Esse carinho, essa presença que vê o aluno naquele momento, o que está precisando. E nesses seus longos anos de trabalho, com certeza, muitos alunos se abriram para a senhora. Muitos. Os problemas, as dificuldades, e aí, houve ajuda, intervenção, com certeza. Muita ajuda. A gente trabalhando não somente como coordenadora, é autoridade, mas no pátio você não é mais autoridade, no pátio você é uma pessoa amiga ao lado dele. E aí surge, então, o diálogo, a necessidade, você percebeu, chama o menino, vai conversar com ele, não quer conversar comigo hoje, amanhã você venha, mas eu estou sempre acompanhando aquele menino, aquela menina que eu percebi que precisa de uma conversa, precisa de um carinho diferente. Está chorando, foi o que aconteceu em casa, aí vem quando o problema da casa, da família, e a gente começa a acompanhar a família, chama os pais, e acompanha, muitos e muitos problemas acontecem, e a gente acompanha, e descobre nesse momento do recreio. E o professor Ione, como é que eu feito esse outro trabalho do envolvimento da família na vida dos alunos? Como é que é um aspecto familiar, porque a escola e família tem que trabalhar juntos, não é isso? Que a gente escuta, que a gente aprende na faculdade, como é que o sistema salesiano entende esse trabalho? Nós trabalhamos, como toda escola que tem por objetivo a educação, a formação da pessoa cristã, toda escola católica, nós trabalhamos e acompanhamos. Agora, o diferencial é que nós sempre incluímos a família, a família participa conosco dessa situação de optar, de opinar, de decidir, principalmente quando envolve um projeto grande dentro da escola. Então, nós trazemos a família para dentro do nosso projeto, porque a partir daí é que vai ter o apoio necessário, para o desenvolvimento desse projeto e da participação, inclusão desse aluno dentro das propostas pedagógicas da escola. Quer dizer, a família também pode se aproximar do professor e dizer, por exemplo, que o filho está passando por um problema. Não só em período de reuniões, que nós chamamos de plantão pedagógico. Ah, o plantão pedagógico. Ah, o plantão pedagógico. Não só nesse período, mas o professor sempre está disponível para os pais, sempre através da coordenação. Ele pede a presença do professor e nós sempre estamos presentes e prontos para atendê-los. E como é que é o sistema se realizando no trabalho de responsabilização social? Há feiras que a escola trabalha, em geral, para envolver o aluno no seu contexto, na sua responsabilidade cristã? como é que funciona isso? Sim, sim. Todo projeto que nós desenvolvemos no Instituto Dom Bosco, ele tem a responsabilidade social. Esse aluno, esse aluno, ele é posto num contexto onde ele percebe as dimensões da vida, até onde ele pode ir, os limites de atuação dele, o que ele pode extrapolar nesse limite. Então, nós conduzimos esse aluno não só na questão de conhecimento, mas também nessa formação do aluno, do ser, da pessoa, do caráter desse aluno e também do cidadão que ele vai vir a ser. Essa responsabilidade, ele tem desde a educação infantil na escola, quando esse aluno entra na sala, conversa com todo mundo, dá bom dia, agradece e junta um papel que caiu no chão. Então, o nosso aluno, ele tem sempre um olhar também para o social. Nós procuramos conduzi-lo a isso, essa responsabilidade social, principalmente quando ele chega no ensino médio na hora de decidir uma profissão. Que hoje é o drama de hoje. Que hoje é o grande nó do nosso aluno tão precoce, com essa responsabilidade muito grande. Então, o que nós dizemos a ele? Vocês terão um momento de que vocês serão intuídos qual é a profissão que vocês querem. Porém, o que nós devemos já ter em mente é que qualquer profissão ela é nobre, ela é digna e tem que haver responsabilidade social. Então, eles aprendem todos os projetos como se conduzir dentro dessa responsabilidade que é de todos. O planeta, o meio ambiente, a própria consolidação da fé católica. Então, tudo que nós desenvolvemos em todas as dimensões do aprendizado é voltado para essa questão da responsabilidade, do carisma, da alegria que você marca da nossa escola salesiana. E no Instituto vocês oferecem desde o ensino infantil, educação infantil até ensino fundamental, convênio, ensino médio? Convênio, até aquilo que nós chamamos de convênio, que é o terceiro ano do ensino médio. Ou pré-vestibular. Ou pré-vestibular. Então, mas não começou assim, né, irmã? Era o que naquela época? Era só o ensino... Não, dependendo da escola, né? Começa sempre com a educação infantil, ou às vezes começa com o fundamental 1, dependendo da situação, do tipo de aluno que aparece no momento. Então, apareceram... Porque foi crescendo com o tempo, crescendo com o tempo. Tá. Aí a gente vai... Começou com meninas e depois também... É, agora todas as escolas são mistas. São mistas. Porque no passado era... Só meninas. O ramo feminino cuidava das moças e os padres cuidavam dos meninos. Agora não, agora já é misturado. Tanto eles têm escola mista como nós temos como nós temos escola mista. um momento informativo. E agora a preparação à Páscoa. Todos esses tempos fortes da igreja, Páscoa, Natal, Quaresma, a escola tem também um cuidado de programar? Com os alunos também. Com todos os alunos, com os funcionários e professores. Nós temos uma programação intensa preparando para esse evento, para esse momento forte da igreja, da religião, né? Que é a Páscoa, depois tem o Advento também, a gente já prepara. Campanha da Fraternidade. Campanha da Fraternidade. De debater os tempos. Com os alunos também todos. Isso é importante, porque famílias católicas gostam de saber, né? Que há escolas católicas que também, mesmo no calendário acadêmico, mantém a tradição dos temas também católicos, dos pais que também formam isso em casa, né? Mesmariano. Mesmariano, né? Mesda Bíblia, Mesvocacional. Aqui a Escola Salisiana mantém essa tradição. Essa lembrança, né? Pelo menos. Agora lá no Manaus, da Ociliadora, o Mesvocacional foi intenso, muito bonito, muito bem preparado. Nós temos uma pessoa da Pastoral, com a programação muito bonita, mês de maio, é belíssimo também, nas nossas casas. Por quê? Porque faz parte da formação deles. viver, não somente na cultura, mas na vida cristã. Certo. E tem aí da capela ainda? Sim. Tem? Bom dia. Aquela tradição de escolas católicas, mas... Temos o bom dia na capela. Ah, o bom dia na capela. Segunda-feira, todos os meninos na capela para o bom dia. Um grupo na capela, um grupo no auditório, um grupo, dependendo da... Mas aquele momento de oração, né? Tem o momento de oração. Nós temos também os encontros, né, irmã? Temos também o bom dia para os professores. Mas vamos para os retiros espirituais? Também temos retiro anual. Ah, qual é o retiro? Como é esse retiro anual? Diga. Com os alunos. Todas as turmas têm um retiro, uma manhã de retiro, de reflexão. A primeira parte é reflexão, é formação, a segunda é lazer. Depois do almoço é uma hora, duas, de lazer. Mas é na escola? Não. Sempre fora. Fora. A gente faz fora. Um ambiente diferente. Ah, eu não sabia que havia esse retiro. Temos, todas as turmas, todos os colégios nós fazemos isso. E os alunos já sabem disso? Já sabem disso. Ficam esperando. E gostam? Adoro. Gostam. Nem todos vão. Sim. Mas a maioria, de 40, 5 não vão. Entendi, não, claro. Sempre há alguém que não pode ir. A gente não vai obrigar também, né? Porque é o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Eles voltam renovados. Na amizade. Gostam, gostam muito. Na responsabilidade. Há um momento da confissão também para eles. Preparação a Páscoa, nós temos um sacerdote sempre para atender a confissão. Fica disponível, né? Fica disponível. Muito bem. É sempre uma forma, né? De você... De agregar. Manter, de agregar. Nós temos também todas, toda semana, um momento de oração dos alunos na capela e um momento de formação para os professores. Que bom, né? É, porque todo mundo tem que estar respirando. Hoje mesmo foi um dia. Segunda-feira. Toda segunda-feira tem... Enquanto os alunos estão na capela, os professores estão reunidos para um momento de formação, de oração. É por isso que quem sai do Instituto tem uma lembrança muito grande, né? Guarda. Daquela formação salesiana, né? Daquele interesse pela vida da pessoa. É, interesse pela vida da pessoa. Não é só a formação, não é só a cultura. Não é só a transmissão do conhecimento, né? Que hoje é a vez pela internet. Isso não forma a pessoa. Exato. Exatamente. Eles dizem, assim, para nós, alguns depoimentos, que quando eles estão na escola salesiana, eles são considerados pessoas, porque nós nominamos eles. Eles são tratados por nome, porque nós conhecemos a todos. e traz aquela ideia que a senhora estava falando da família, né? Que Dom Bosco queria. Queria. Ambiente de família. Se todos se sentissem acolhidos na escola. Ambiente de família. Exatamente. Tanto que a gente chama casa. Casa. Casa salesiana. Não é escola salesiana. É casa. Muito bem. Então, a casa salesiana completou 80 anos, né? Eu soube que fizeram um bolo de 80 metros. Estou brincando. Mas vou contar daqui a pouco como é que foi essa festa, tá bom? Foi muito bonita. Muito chique, muito solene. Mas daqui a pouquinho você pode fazer uma pergunta ainda pelo 98802-3444. 98802, está aqui, 3444. Me passar um zap até o Cruzum, tá bom? Quer dizer, um Twitter, né? Até o Cruzum. A gente volta daqui a pouquinho. Eu estava pensando no bolo de 80 metros. Ah, que nem um pedaço. Tá bom. na TV Nazaré-Amazônia falando para a Amazônia. A gente dieta, assim, não pôr pensando no bolo. A gente dieta no bolo. Até mais. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Agora, no último bloco, né? Do nosso, para o nosso tema de hoje, né? Que é os 80 anos do Instituto Dom Bosco, que é a casa, né? A casa, né? A casa salesiana. A casa salesiana, porque ali é uma casa, é uma fraternidade muito maravilhosa, a pessoa se sente acolhida, de família, sentimento de família, de pertencimento, você não quer mais sair de lá, tanto que todo mundo, depois que passou pela casa salesiana, sente uma falta enorme, e quem está falando conosco sobre isso é a irmã Fracinete Soares e a professora Ione Pina, ambas salesianas, amantes dessa salesianidade. Inclusive, elas estavam me dizendo que existem os ex-alunos salesianos, não é isso, irmã? Como é que é essa história? Por sinal, sábado, agora, dia da festa, tinha muitos ex-alunos. Ah, é? Vieram correndo participar da festa e muitos lembravam do tempo que eu fui coordenadora deles e professora também. Então, eu lembrava do tempo de aluno, dos carões que eu dava, das brigas, das repreensões, sempre fui, eles ajudaram, mas eles, graças a Deus, não conservam raiva, pelo menos eu sinto, porque sentiram que a correção foi para o bem deles, era por amor, como dizia Dom Bosco. Os ex-alunos são, nós temos uma sociedade, faz parte da congregação também, do carisma, eles terminam o tempo de estudo e a gente chama, tem uma diretoria, elege o grupo das ex-alunas e essa diretoria tem uma programação anual, também acompanhando o calendário litúrgico, acompanhando as festas sociais, civis e elas fazem também, tem também a obra social, ajuda nas obras sociais, salesianas ou outras que precisam, dos idosos, de crianças, de creche, qualquer atividade que precise e de um apoio delas. Elas estão sempre ajudando também. que bom, a medida do possível, não é? E aí, uma pessoa que queira fazer parte desses ex-alunos, é só se aproximar? É só se aproximar e se inscrever, pronto, faz parte do grupo. Muito bem. Vamos falar da festa, como é que foi, essa festa lá? Nossa festa, ela foi linda, muito bonita, muito, muito bem preparada. O que é interessante é que em todos os momentos da educação salesiana, o nosso aluno, ele está inserido. Certo. Ele é protagonista, ele pensa, ele elabora junto, ele avalia. Então, é lindo a gente ver a participação do nosso aluno, o envolvimento do nosso aluno, o interesse do nosso aluno em participar. Então, nós não podemos pensar na educação salesiana sem essa interação com a nossa comunidade. É uma interação consciente, uma interação de boa vontade. Então, eles colaboram demais conosco. Então, nós não seríamos nada sem a colaboração, sem a participação dos nossos alunos, dos nossos professores, que a presença também existe, né, dos docentes, as nossas irmãs diretoras, coordenadoras, nós trabalhamos como uma grande família. Mas a festa, assim, você tiver uma missa, aí o que houve, o que houve? Um almoço, uma celebração? Uma missa muito bonita, muito bem preparada. Depois, na missa, uma homenagem. A professora Ione fez uma síntese do carisma salesiano, um histórico muito bem feito, com um grupo de alunos do ensino médio, e apresentou, depois da missa, apresentou esse trabalho. A professora de dança apresentou também da música, músicas e danças no final da missa. Professores cantaram. Professores cantaram. Nós falamos alguma coisa. Foi muito bonito. Depois da missa, nós fomos para a quadra, onde foi apresentada uma feijoada muito gostosa, muito bem feita, e muita gente comprou antecipadamente. E na quadra, houve também um show musical. Enquanto eles estavam lá na feijoada, o Salomão Habib, apresentou... Que é ex-salesiano. Ex-aluno nosso, lá do Dom Bosco. Apresentou o show dele muito bonito, como sempre, né? Depois o outro aluno, e outro conjunto, outra banda. Um ex-funcionário que tem uma banda. Ex-funcionário que tem uma banda. Então foram até de onze e meia às quatorze, quinze horas. Foi o dia inteiro de festa. Lá na quadra, com essa feijoada que esse show musical. Depois então ficaram aí jogando bola e brincando até terminar o dia. Certo. Mas muitas famílias, amigos e ex-alunos, e eram muitos ex-alunos participando. Muito bem, né? E mereceu, né? Tudo isso, tudo isso, né? A festa da família, né? A festa da família, uma festa, tem que ter uma feijoada, tem que ter música. Música. Tem que ter bola. Tem que ter tudo isso. Brincadeira. Brincadeira, né? Porque 80 anos é... Brincadeira para as crianças, pula-pula, piscina, e é tudo. É verdade. Muito bem, você pode fazer uma pergunta aqui para a irmã Fracinete e para a professora Ione Pina pelo 988023444. Há uma pessoa que fez uma pergunta, não colocou o nome, mas pergunta para a irmã Fracinete. Ela até já respondeu. Existem momentos de oração na escola? Sim. Sim. Existem momentos de oração. todos os dias o professor dá um bom dia na sala, no início da aula. Pode fazer uma oração, mas tem um bom dia, uma mensagem. E toda segunda-feira tem o encontro deles na capela. Os meninos na capela e os professores na sala, os professores, tem uma irmã que dá um bom dia para eles também. Uma mensagem, uma reflexão, enquanto os alunos estão na capela. Toda semana. Toda semana. Também a Rosemary Costa, acho que é uma professora de história que também está dizendo parabéns ao Instituto Dom Bosco pelos seus 80 anos de atuação. Um grande abraço à irmã Fracinete, colegas celisianos. Saudades, professora Rosemary Costa, de história. Mandou um grande abraço a você. Obrigada, Rosemary, por ter feito a sua participação aqui. Você ainda pode fazer uma participação pelo 998802-3444. Eu queria fazer uma pergunta, irmã, sobre o nosso novo bispo auxiliar. Dom Antônio, ele é salesiano. Uma felicidade. Todo mundo está feliz, porque é conhecido como Padre Bira, mas agora Dom Antônio vai ser chamado. E como é que é ter um bispo salesiano? Por sinal, foram dois esse ano, dois bispos salesianos. É verdade. Dom Tadeu, que trabalhava em Mato Grosso, o Papa nomeou bispo auxiliar do Amazonas. É verdade. Então ele chegou no começo do ano. O Papa está de olho nos salesianos. O Papa está ex-aluno salesiano, o Papa também foi do oratório, foi. Ele é jesuíta, mas ele foi ex-aluno salesiano. É verdade. E agora Padre Bira, que foi uma grande alegria para nós e uma grande falta que ele vai fazer na inspetoria, porque era uma pessoa muito dedicada, muito competente, um grande sacerdote. Fez um trabalho belíssimo na Amazônia. Todo mundo se sentiu feliz pela nomeação, pela escolha, merecida, mas sentindo a falta que ele vai fazer na inspetoria, porque ele trabalhava com os jovens, um trabalho belíssimo com a juventude, com os jovens pobres, com os jovens da escola, com os jovens de periferia, todo o tipo. Contanto que fosse jovem, estava Padre Bira lá. Hoje, Dom Antônio de Assis. Foi uma alegria muito grande para nós, uma honra para a congregação, mas, sobretudo, uma falta muito grande que ele vai fazer para a inspetoria todinha. Ele tinha um trabalho belíssimo com os jovens na juventude. Na inspetoria, né? Ele pregava retiro para nós, pregava retiro para os padres, para as átimas, às ex-alunas. Mas vai continuar pregando retiro. Mas agora é mais difícil. Hein? Mais difícil porque ele tem uma programação toda intensa. Tomada. Mas não vai faltar a oportunidade de ele pregar retiro para a gente. Tem que pedir com dois anos de antecedência. Daqui a pouco a gente vai fazer um programa com o Dom Antônio. Vou perguntar para ele quanto tempo de antecedência tem que pedir para... Uma audiência. Com certeza. Uma prova para a marca. Com certeza, dois anos. Ainda mais aqui em Belém com o sírio. Ele não vai ter tempo mesmo. Mas o importante é esse carisma todo salesiano que ele tem, né? Ele tem um carisma salesiano, esse agregado. Ele foi tão dedicado, tão delicado quando ele, antes de vir para cá, para Belém, ele andou em todas as casas nossas para se despedir. Foi? Em Manaus. Todos os colégios foram se despedir de cada irmã pessoalmente dando o convite dele personalizado e ele disse uma expressão muito bonita eu quero morrer salesiano. Ah, foi? Quero morrer numa casa salesiana. Por quê? Sim, eu vou servir a igreja. É uma missão que eu subi da Estor para servir. Mas eu quero morrer numa casa salesiana. Como salesiano? Como Dom Walter. Dom Walter foi bispo, trabalhou, trabalhou, agora está aposentado numa casa salesiana. Ah. Lá na espetoria. Trabalhando lá. Aposentado, porque o bispo se aposenta, né? Com 80 anos ele se aposenta e Dom Walter está lá aposentado numa casa salesiana e ele quer ficar assim também. Quando chega o tempo manda para lá. O espírito salesiano é isso? É o carismo? O carismo, a família, o amor à família, a alegria de viver num ambiente assim. Num ambiente de família. A gente deixa a família mais de contra a outra. Com dificuldades. Todo lugar tem. Na nossa família também temos, mas na congregação nós temos um carismo de família. Quer dizer, o carismo faz todo esse carismo a salesiana, né? Todo esse ambiente de família, de ajuda, de aconchego. É uma família. Tudo nós temos na congregação como temos na minha casa. Certo. Muito bem. E quem quiser entrar em contato com o colégio há também um telefone que é o 3222-2248. 3222-2248 é o telefone do colégio, da casa. Salesiana. Casa Salesiana, Instituto Dom Bosco. 3222-2248. Dizendo aqui, 3222-2248. Porque muita gente quer conhecer, depois do programa. Nós estamos. Às vezes, muita gente tem perguntas, tem dúvidas, né? Porque durante todo o ano ainda tem, nós estamos agora, né? Terminando agosto. Então, em setembro ainda tem muitas atividades, né? Tem, tem muitas atividades. O que vocês estão pretendendo fazer por esse ano? Agora, no mês de outubro, nós, aliás, mês de outubro nós temos uma atividade intensa. Começando pelo sírio, que nós participamos. Sim. Com nossos alunos do sírio. Aí, as festividades referentes ao dia do professor. É que é isso? Isso. E o dia das crianças. E também tem os projetos, a culminância dos projetos educativos, como a culminância do nono ano, que é essa transição do ensino fundamental para o ensino médio. Então, é um momento que nós entregamos ao professor do ensino médio os nossos alunos, fundamentados, né? Em todos os conceitos necessários para continuar a sua caminhada educativa. e nós temos os projetos das crianças do ensino fundamental 1 da educação infantil, que são projetos lindos, maravilhosos. Projetos em que as crianças colocam toda a criatividade, toda a espontaneidade, que também faz parte do carisma salesiano, essa espontaneidade. E os alunos do ensino médio, que fazem toda uma programação científica, com essa feira do conhecimento, que nós chamamos assim. feira do conhecimento, que envolve o fundamental 2, com todas as disciplinas do currículo, não só as disciplinas de ciência, conhecida como ciência, mas todas as ciências estão envolvidas. Então, eu acho muito lindo quando o Dom Bosco nos coloca que a educação é coisa do coração. Então, isso marca muito o professor salesiano, o educador salesiano, o aluno salesiano, a família salesiana. eles esperam isso, que dentro da nossa casa a educação seja coisa do coração. Certo. Muito bem. Eu queria só repassar rapidinho, não vai dar para a gente responder, mas olha, boa noite, quero agradecer a irmã Fracinete por todos os puxões de orelha que eles serviram para nós nos tornarmos pessoas melhores. Carine Corrêa, filha da professora Ana Nilce, de português. Ela está falando isso. Também, boa noite, parabéns ao colégio especial, parabenizo a irmã por ter sua equipe e a professora Ione, maravilhosa profissional. Obrigada. Também não se identificou, mas tem também outras pessoas que estão aqui. Que coisa linda ver a irmã Fracinete na TV. Parabéns por tudo que a senhora tem feito para a família Dom Bosco. É Paulo Estácio, pai da aluna Camille e do ex-aluno Josafá, a irmã Fracinete. Estão todos se identificando. também a Bianca estudou no colégio Dom Bosco. Lá é maravilhoso e conte sobre o nosso livro, o Edebe, e conte como funciona. Beijo e saudade da irmã Fracinete. A senhora tem muitos devotos, irmã. Queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje. Muita participação. Muito obrigado. Desejo muito sucesso à casa salisiana, agradecer pelo bem que vocês trazem a essa comunidade de Belém, a arquidiocese de Belém, porque também servem à igreja. Isso é muito importante. Tá bom? Professor Ione, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Nós estamos muito felizes de participar aqui, de divulgar o nosso trabalho, o nosso carisma e esperamos continuar formando gerações e gerações de pessoas, de cidadãos conscientes, protagonistas, autônomos, que assumam um papel consciente no Brasil, a consciência social, que é o que nós precisamos tanto, de pessoas bem orientadas e a nossa salesianidade contribui muito para a educação no Pará e eu fico muito satisfeita de fazer parte desta família. Tá certo. Muito obrigado. Irmã Fracinete, por favor, 30 segundos para as suas considerações. Obrigada pelo momento que eu não esperava, mas estou feliz porque estou falando do meu colégio, do colégio que eu amei tanto, trabalhei com tanto carinho. A vocês, aluno que está ouvindo, convide seus vizinhos, suas alunas, seus colegas, você que se é casado, se tem filho, volte ao colégio, leve seus filhos para lá, as matrículas já estão abertas. passe por lá e pegue um panfleto bonito, bem preparado para matricular o seu filho, para continuar a sua formação, a formação da sua família lá na nossa casa salesiana, que é o Instituto Dom Bosco, que recebe cada um de braços abertos. com o coração salesiano, onde reina o amor, a religião e a amorevolezza. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Você pode ainda pedir alguma sugestão de tema pelo nosso zap e mencionar também pelo Twitter. A gente vai passar durante o tempo, até aqui o nosso zap, o meu Twitter, também durante a nossa programação, isso vai passar. Tá bom? Um grande abraço para você. Obrigado. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.